Galera, o capítulo 4 de Versus finalmente saiu e finalmente foram revelados os mundos de cada humano e as ameaças que eles estão enfrentando. Olha só, e se você ainda não conhece Versus, se trata de um mangá roteirizado por One, criador de One Punch Man e Mob Psycho, que mostra um mundo apocalíptico onde várias realidades paralelas acabam se mesclando, e em cada realidade dessas, o povo humano enfrenta inimigos extremamente poderosos e eles não conseguem bater de frente. Deixe o like no vídeo e venha comigo conhecer os 13 mundos diversos e os seus inimigos naturais. O mundo dos espíritos, o mundo dos nossos protagonistas e do nosso herói principal, o embate entre humanos e demônios. É aquele clássico mundo da magia, onde demônios superpoderosos, tanto em força física quanto mágica, estão em sua jornada para dominar o mundo e escravizar os humanos. Aquele tom de misticismo medieval entre os mocinhos e o tom das trevas com castelos, calabouços, masmurras e planícies devastadas entre os demônios. O mundo parece uma mescla de demônios e demon slayer em um ambiente ao estilo Castlevania, o mundo da lei do movimento. Um mundo futurista, em que os humanos chegaram ao auge do desenvolvimento tecnológico, desenvolvendo então robôs providos de Yaa que acabaram se voltando contra eles. Os robôs se adaptaram em ter o maior estilo exterminador do futuro, e não se deixe enganar pelas smile faces nos monitores em suas faces. O único objetivo deles é a multiplicação e eliminação da raça humana. Como disse, lembra muito histórias como a do Exterminador do futuro, humanos que formam resistência e tem armas de combate para enfrentar as máquinas, mas que estão sempre no modo furtivo, procurando algumas chances para reverter a situação. Ao invés de voltar ao passado, como no Exterminador, tentaram abrir uma passagem para outra realidade. O mundo dos parasitas. Esse aí é muito semelhante a uma série de videogame que agora está na maior hype na sua série televisiva. Parece o mundo de The Last of Us. Os personagens apresentam vestimenta militar e, pelo que dá a entender, têm uma personalidade mais tátil e estrategista. Assim como em The Last of Us, os parasitas fazem os humanos de marionete e os manipulam. O mundo dos gigantes. Nossos protagonistas parecem ser mais primitivos e têm vestimentas mais simples. Os inimigos são titãs. Nesse aspecto, apesar de eles terem uma aparência diferenciada, a narrativa lembra de Attack of Titans. Eu diria que é uma mescla entre um povo com uma cultura mais primitiva que enfrenta titãs, que devora humanos tranquilamente, além de os escravizarem. O mundo de Kaiju. Nesse mundo, a ameaça é somente uma. Uma espécie de Kaiju super inteligente. Destrói todas as cidades ao seu redor. O governo mundial já desistiu de lidar com a ameaça. Os humanos são típicos da nossa realidade atual. Mesma tecnologia e mesmas vestimentas. Esse mundo aqui, nem precisamos falar, é uma cópia fiel de Godzilla. O mundo dos céus e demônios. Uma espécie de guerra dos mundos. Aqui neste cenário, os humanos já apresentam a sociedade mais desenvolvida e tecnológica. Mas mesmo assim, foram subjugados por alienígenas muito mais desenvolvidos que estão invadindo o planeta Terra. Eles estão fazendo de tudo para resistir à ameaça. Como eu disse, uma espécie de guerra dos mundos que se passa em uma sociedade mais desenvolvida. O novo mundo verde. Humanos que têm uma característica primitiva, ou que lembram a sociedade antiga como a dos maias. Ou coisa do tipo. O inimigo natural deles é a própria natureza. Tantos animais e as plantas se desenvolveram mais que os humanos e estão se espalhando. Cada vez mais, reduzindo o habitat deles. Nesse mundo não me veio à mente nenhuma referência. Por isso, eu peço ajuda de vocês. Deixem no comentário de onde é que vocês acham que Wan tirou essa ideia. O novo mundo da tirania. Os inimigos naturais são humanos. Mas humanos mutantes. Esses humanos são mais capacitados fisicamente e mentalmente. E agora estão reivindicando o mundo para eles. Dentre todos, este é o cenário mais louco que vi. O plano de fundo é bem confuso e apresenta essas estátuas ou beliscos cheios de carrancas. A premissa a princípio parece até a do Magneto em X-Men. Com a diferença que aqui os mutantes estão ganhando com folga. Mas a ambientação é completamente diferente. O mundo dos deuses furiosos. Um mundo antigo e religioso. As casas lembram da Palestina de antigamente. Mas ao mesmo tempo, temos uma pirâmide e alguns postes espalhados. Nesse mundo, Deus entrou em ira contra os humanos. Os humanos têm um visual que lembra dos padres. As referências parecem ser um pouco apocalípticas e bíblicas. Talvez isso tenha a ver com as pragas do Egito ou coisas do tipo. Mas ainda não temos muitas informações. O mundo dos amaldiçoados. Nesse mundo, nosso protagonista usa uma roupa completamente selada. Com uma máscara de gás. Parece um mundo apocalíptico após uma detonação nuclear. Uma premissa parecida com a do jogo Metro, mas pior. Tudo está acabado aqui. As estrelas estão frias. Os mares são tóxicos. E nada funciona. O mundo da prisão. Ao que parece uma espécie de prisão digital. Eu creio que a inspiração aqui possa ter vindo do mundo de Tron. Os humanos têm uma roupa típica e olhares completamente vidrados. O cenário de fundo remete a um jogo, mas não tenho ideia ao certo de como é o funcionamento. Um mundo sem lei. Um típico mundo, Mad Max. As vestimentas meio vintage. E um mundo que parece ser desértico. Os inimigos aqui são humanos, mas não humanos mutantes como no outro mundo. Humanos normais. Guerras constantes acabaram com a civilização e moralidade. E o mundo agora é cheio de ladrões, gangsters, fora da lei e uma selvageria completa. O mundo das árvores gigantes. Nesse mundo, há uma árvore gigantesca. A árvore mundial. Que suga toda a vida das estrelas. O mundo está completamente seco e desprovida de vida. O personagem tem uma roupa muito característica. Ele é coberto de folhas e usa douros completamente naturais. Além de uma espécie de chapéu de palha. De novo, não tenho ideia da referência que o One usou. É isso aí pessoal. Não esquece de seguir e ativar o sininho. Valeu, até mais. Tchau.